Oi gente, fim de Smurfette hoje aqui, tô toda azul pra dar aula pra vocês. Vamos começar o nosso aquecimento. 30 polichinéreos e 5 burbs. Fiz isso, 2 rounds pra aquecimento geral. A gente vai começar o aquecimento específico. Hoje é um round só, 20 movimentos de cada. Quando for unilateral é 20 pra cada lado, ok? Então, primeiro soldier kicks, pernas estendidas, coluna reta. Depois, o always squat, então eu vou ficar de frente lá pra minha parede, tá? Colocar o braço estendido e descer com o peito mais alto que eu conseguir de frente pra parede, bem próximo. Depois, com o cabo de vassoura aqui nos ombros, pés paralelos, largando o quadril, leve flexão no joelho. Travo bem as costas pra fazer o good morning. Fiz o good morning. Vou pegar minha bend e vou fazer 3 exercícios com a bend aí na sequência. Então, vou colocar acima do joelho, ó, até a bend comigo. Vou entrar numa posição de agachamento curtinho. Vou fazer 20 passos pra um lado, 20 pro outro. Lembra que aqui quando eu der o passo, ó, não deixa o meu pé juntar, tá? Os pés ficam afastados e eu vou dando esse passinho mais aberto. Fiz o monster walk, aí eu vou fazer a ponte, o root bridge. Então, vou deitar. Calcanhar, desampoiaço, subo mais alto que eu puder e volto. E aí, a prancha lateral, só que a gente vai fazer uma rotação aqui. Então, ó, entramos naquela posição da perna de baixo, flexionada, corpo alinhado, subo. A perna de cima, ó, eu vou rodar ela pra fora e volto. Então, vou fazer esse movimento aqui, ó, tá? Cuidado que o quadril não pode ir junto. É só a perna, ó. Roda e volta. Então, faço essa rotação. Aí, vou tirar a bend e fazer os 3 últimos exercícios. Airplay. Olha o ponto fixo, força lá no pé. Mobilidade torácica lá na parede. Pedão pra baixo. Pedindo lá pra trás. Volto. Fiz 20 de cada lado. E o último, facing floor angel. Vou deitar de barriga pra baixo, posição super bem. Braço estendido do lado da coxa. Graço estendido em cima da cabeça. Boa evento. Derruquei meus brinquedos. Venceu o aquecimento. Como técnica. Hoje, a gente vai fazer um emon de 9 minutos. Então, a gente vai fazer 3 rounds. Um exercício a cada minuto. O primeiro, vocês já fizeram com os pés no chão. A gente vai dificultar um pouquinho. E aí, tem duas opções. Que é o crab extension. De fazer bastante força aqui de ombro. E bastante força de glúteo e posterior de coxa. Se meu pé ficar apoiado no chão, como vocês costumam fazer, é mais fácil. Então, agora vai ser ou o pé no banco. Joelho flexionado. E eu vou fazer 15 movimentos. Dessa subida. Se for possível, só o calcanhar. Perna estendida. E eu vou fazer força lá no glúteo e no posterior. Pra subir o máximo que eu conseguir. Com a perna estendida. 15 movimentos desse dentro do minuto. O segundo movimento é uma variação do superman. A gente vai usar o cabo de vassoura. Ele vai ficar aqui nas costas, a boca. Então, eu vou deitar. A palma da mão vai ficar aqui, ó. Ao lado do quadril. Voltada pra cima. Eu vou subir na posição do superman e o peito. E vou fazer uma força só na parte de trás do ombro e nas costas. Tirando o cabo de vassoura. E voltando. Braço estendido. Movimento pelo ombro. Tá? Não é pra pegar aberto. Ao lado do quadril. Então, esse é o segundo movimento do emão. Vou fazer 15 movimentos do braço. Dentro do minuto. Com o corpo ativado. E o último exercício. Vou colocar a vende de novo. Fazer minha pegada de overhead. Afastado. Pés da largura de agachamento. E vou agachar. E ficar 30 segundos no overhead. Hold. Tá? Joelho pra fora. Peito pra cima. Esse é o último do emão. No ódio de hoje. Vou explicar primeiro os exercícios. Depois eu explico as quantidades. Então, o primeiro exercício é o deadlift. A gente prende os pés lá no elástico. Largura do quadril. Mão por fora da perna. Peito estufado. Estendo todo o corpo. Volto até a canela. Lembra que o joelho fica lá pra trás da linha do calcanhar. Então, esse é o primeiro exercício. Depois é o glute bridge. Que é a ponte. Só que a gente vai fazer unilateral. Então, vai ficar um pé. Tá? Preferencialmente só o calcanhar apoiado. A outra perna parada. Subo mais alto que puder. E volto. Tá? Depois troca. O glute bridge. O swimming. É o exercício que a gente vai fazer bastante força em cadeia posterior. Então, a gente vai ficar com a testa apoiada lá nas mãos. Parte de cima do troco relaxada. Eu vou fazer força lá no meu posterior de coxa, ó. E no glúteo. Pra que a coxa saia do chão estendida. E a gente vai revezar as pernas. Sem encostar as coxas no chão totalmente. Então, ó. Tirei uma perna. Vou revezar. Então, eu vou contar assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cuidado que não é isso daqui. Então, a perna, ó. Bem durinha. Tá? Elas fazem a alternada. Elas vão revezar. Então, esse é o swimming. Aí, vou pegar o caldo de vassoura. Quarto exercício. Overhead squat. A gente fez lá na técnica. Estabiliza bem o abdômen. Penúltimo exercício. Jumping lunges. Então, posição de lunge. Pulo. Troco a perna. Dá pra não fazer assim, tá? Então, estende. Troca a perna. Jumping lunges. E por último, a flexão nórdica. Então, eu vou ajoelhar. Trago o glúteo. Trago o abdômen. Desço o máximo que eu conseguir. E volto. Cuidado que não é o quadril que vai no calcanhar, tá? É todas as costas, todo o tronco. E volto. Em relação à configuração do treino, é um odd longo. Tem a time cap de 30 minutos. E a gente vai fazer sempre 20 movimentos de cada. Lembrando que a ponte é 20 cada perna, tá? Então, fiz tudo isso daqui. Volto de novo. São cinco rounds, ok? Cinco rounds. Rip as pernas pra vocês aí. Bom treino, pessoal! Tchau, tchau!